E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e, cara, a Netflix, mano, tá uma danadinha, né? Porque toda semana, todo mês, eles estão lançando um filme de romance pra ser o queridinho da galera. O escolhido da vez foi o filme Sierra Burgess é uma loser. Você com certeza já assistiu, se não assistiu, corra pra assistir, tá que tá muito legal. E você que assistiu, você amou, né? Você com certeza deve ter curtido o filme. Mas e se eu te dissesse que você entendeu errado? Você entendeu o filme da maneira errada? Você ia me dizer que eu tô louco, né? Porque qualquer um entende esse filme aí da Sierra. Mas eu tô dizendo que tem um lado da história que você não entendeu, tá? Esse não é um daqueles vídeos lá explicando o final do filme. Até porque quem não entendeu também o final do filme do Sierra Burgess, também é louco, né? Não tem como não ter entendido o final desse filme. Então bora conferir aqui no Projeto Coneta os fatos e as curiosidades que você não sabia sobre Sierra Burgess é uma loser. E é óbvio, se você for um coneta de carteirinha, mano, clica no like, tá? Deixa o gostei desde agora. Eu acredito que o primeiro segredo do filme nem é segredo, né? Mas tem gente que não reparou, então é bom reforçar. A atriz que interpreta a Sierra se chama Shannon Purser. E ela é a mesma atriz que interpreta a Barbie em um dos maiores sucessos da Netflix, chamado Stranger Things. Eu acho que você já ouviu falar dessa série, né? Vocês ouviram isso? Não é o Will. E mesmo que em Stranger Things a passagem dela tenha sido tipo só dois episódios, a menina fez um sucesso absurdo, mano. Tanto que ela começou a ganhar várias oportunidades de atuações em filmes famosos. E só pra você ter uma ideia, a primeira atuação da TV na vida dela foi em Stranger Things. Ou seja, a menina já começou no hype, tá ligado? E já que a gente tá falando da atriz Shannon Purser, recentemente ela publicou no Twitter dela um post dizendo que tem possibilidade de ter um Sierra Burks 2. Você já pensou, mano? 2019 na Netflix vai ser tipo o 13 Reasons Why Terceira Temporada, Stranger Things 3, pra todos os garotos que já amei 2, Sierra Burks 2. Adeus amigos que eu não tenho, adeus vídeo social que eu não tenho. Ai, Netflix, obrigado. E sabe como eu sei disso? Sabe como eu sei que vai ter uma continuação que ela postou no Twitter? Porque eu tenho Twitter e você pode me seguir que tá aqui na descrição, tem Insta também. Se quiser conversar, vamos lá. Fique por dentro de todas as novidades do canal. Só seguir esse GCN aqui, tá? Não custa nada. Uou! Você deve estar pensando o que eu tô fazendo aqui em um cenário que não é o meu. Bom, eu tenho certeza que se você é um cara ligado em YouTube, você já deve ter ouvido falar do desafio Hashtag Pega Essa com Trick Up. E esse brinquedo aqui irado, chamado Trick Up, é exclusivo da Re-Happy. Isso aqui, obviamente, já virou febre, né, mano? Tá todo mundo comprando. Inclusive, fica a dica aí pro dia das crianças. E falando em criança, eu e o Clayton, a gente foi desafiado pelo mundo da Vivi pra cumprir o desafio do Trick Up. E eu sou muito bom. O Clayton já não é tanto. Então, quem tá afim de ver o Clayton passar vergonha... Oh! Nem vou passar vergonha a nada. Você vai ver que eu sou bom nesses negócios de Trick Up. Errei. Ai! Errei. Eita, errei de novo. Acertei! Ha! Pega essa, Trick Up! Ah, mas por favor, Clayton. Assim qualquer um consegue, cara. O legal desse desafio é você pegar a bolinha aqui por baixo. Tipo assim. Pega essa, Trick Up! E caraca, mano, eu já brinquei muito com os meus Trick Ups. Eu até cansei, porque tipo, mano, parece fácil, mas eu te garanto que de fácil não tem nada. É bem desafiador. E pra deixar a brincadeira mais legal, você pode chamar os seus amigos, vocês podem se ensinar manobras, e vocês ainda também podem trocar as cores das bolinhas dos Trick Ups. Pra deixar mais divertido ainda. No canal da Toizeira, que eu deixei aqui no cardzinho ou na descrição, você aprende a fazer várias manobras incríveis que você pode compartilhar nas suas redes sociais e usar a hashtag Pega Essa pra todo mundo ver as suas manobras Trick Up. E pra finalizar esse desafio Trick Up aqui no canal do Projeto Conecta, eu vou desafiar o Authentic Games, que é um canal que eu curto muito, e eu quero ver ele fazer essas manobras aqui sensacionais. A Netflix é conhecida por fazer a inclusão de vários tipos de etnias, de personagens, enfim, a Netflix tá muito à frente das pessoas. Inclusive nesse filme, existe um personagem que é surdo. Ele se comunica através dos sinais. E eu acho que representar personagens desse tipo é muito legal, entendeu? Você se sente confortável. Porque é uma coisa normal. Não devia ser anormal como alguns filmes mostram. Só que o problema é que algumas pessoas que são surdas reclamaram que esse personagem só tá no filme pra fazer uma piada. Já que quando a Sierra Burgs vai falar com o Peter Kavinsky, que eu sei que esse não é o nome dele, mas eu fiquei o filme inteiro chamando o cara de Peter Kavinsky. Não interessa qual é o nome dele. É Peter Kavinsky, se você fez, você também comenta. Enfim, quando ela vai falar com ele, ela finge que ela não consegue falar, né? Ela começa a usar sinais. E aí o que ele faz? Ele chama o irmão dele pra falar com ela, que o irmão dele sabe se comunicar, né? Em Libras. E aí temos a piada, né? E várias pessoas surdas se sentiram ofendidas. E se o motivo da presença do personagem é exclusivamente pra fazer uma piada, aí é ofensivo, né? Lembra quando eu disse que você não entendeu o filme? Isso foi uma jogada muito genial da produção. Porque eles apresentam pra gente uma personagem que é totalmente fora dos padrões da sociedade, né? Que, digamos assim, é considerada feia, só porque... Porque ela não segue os padrões de beleza que são impostos pelas pessoas. E aí você fica com pena dela, porque um monte de pessoas zoam a menina e tudo mais. E aí logo em seguida o filme apresenta pra você uma menina loira, patricinha, que todo mundo quer pegar, que tem vários seguidores no Instagram. E você já fica meio que com nojo da menina, né? Só que no decorrer do filme, você começa a gostar dessa personagem loira, a Verônica, né? E aí, de repente, do nada, o filme dá um tapa na sua cara e mostra que a Verônica, na verdade, não era antagonista. Quem era antagonista era a Sierra. E não, mano, não tô louco, tá? Porque o que a Sierra faz é, teoricamente, um crime virtual, né? Ela expõe a menina sem autorização dela. E a própria Verônica fala pra ela que se ela achava a beleza exterior dela, feia, a interior é muito pior. O que é um belo tapa na cara de todo mundo. A gente sempre tem que olhar pros dois lados da moeda. Aquela personagem foi apresentada pra gente como antagonista, a gente não conhecia o lado dela. E se você parar pra pensar, a Sierra que era antagonista, quem era a mocinha do filme era a Verônica. Não sei se você concorda, mas comenta aqui o que você acha disso. O ator Noah Centineo, que interpreta o Peter Kavinsky, que eu comentei antes, tem tipo uma espécie de cacuete na atuação dele, sabe? Ele fica repetindo uma palavra várias e várias vezes. E se você assistir um filme para todos os garotos que já amei, legendado de preferência, você percebe que ele fica toda hora falando E eu não sei por qual motivo, mas ele decidiu manter esse cacuete dele nesse novo filme aí da Netflix, o Sierra Burks. Minha teoria é que Sierra e para todos os garotos que já amei se passa no mesmo universo. E o Peter Kavinsky está tendo um caso com a Sierra se a Lara descobre... Nossa, né? Teoria. Essa é uma teoria boa. Esse filme é uma releitura de um outro filme dos anos 90 chamado Cirano de Bergerac. No filme da Sierra, a gente percebe que ela é muito insegura com a aparência dela. E ela tenta conquistar o Jamie com as palavras dela, com o amor, com a verdadeira beleza interior, né? Que romântico! E nesse filme dos anos 90 que eu falei, a mesma coisa acontece, só que a diferença é com o personagem homem. Que ele, com a ajuda de um amigo, tenta conquistar uma moça bonita só com as palavras dele. E tem gente aí achando que relacionamento se faz só de rosto, né? Que nada! Você acha que eu ia namorar se fosse só de rosto? Ih, é porque eu sou linda, né mãe? É linda. Obrigado. Tá comprovado. O Noah, o Peter Kavinsky, né? Foi obrigado a revelar em uma entrevista qual dos personagens ele mais gostou de interpretar. Se foi o Jamie ou se foi o Peter lá do Para Todos os Garotos que já amei. E ele disse que ele preferiu interpretar o... Jamie! Pois é, né? Foi uma surpresa pra mim também quando eu li. Não que ele não goste do Peter Kavinsky, né? Até porque foi o personagem que fez o cara ganhar um milhão de seguidor em um dia só no Instagram. É porque ele se identifica muito mais com o Jamie. Ele é mais na dele, que é mais catchy e tudo mais. Já o Peter Kavinsky é um pouquinho alterado algumas horas. E o Noah disse que esse tipo de personagem não combina com ele. No filme, a Sierra Burks quer ser uma compositora de música. E ela realmente é uma compositora de música. Tanto que no final do filme é tocado uma música que ela compôs. O que você não sabia é que a Shannon Purser que foi convidada pra cantar. Pois é, não é uma dublê de voz. Mas a música é realmente da Shannon Purser. Que foi convidada pela Netflix pra fazer parte da trilha sonora desse filme. Nesse filme, foi a primeira vez que a Shannon Purser beijou alguém. Calma, tá? Calma. Ela não era a BV, tá? Não é isso que eu quero dizer. Essa foi a primeira vez que ela se emaranhou com outra boca na frente das câmeras, entendeu? Teoricamente é um segundo BV, né? Tipo, você perdeu o BV, mas não perdeu na frente das câmeras. Eu já perdi, então, o meu BV na frente das câmeras no vídeo com o meu mozão, é. Enfim, ela tava muito envergonhada. Porque ela nunca tinha beijado alguém com várias câmeras apontadas pra ela. Depois que a cena foi gravada, em entrevista, ela agradeceu ao Noah por ter sido paciente com ela. E também foi não ter tentado se aproveitar dela, já que era uma cena íntima de beijo. Será que a Lara D sabe disso, hein, Peter Caviz, seu cachorro? E, cara, me conta aqui nos comentários o que você achou desse filme e qual você prefere. Se erra, Burks, ou para todos os garotos que já amei. É só comentar que eu também vou te dar um amei, tá? Não esquece de conferir o último vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Me seguir nas redes sociais pra gente conversar. Se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Conecta. Valeu, pessoal!